Começou a distribuição das doses da vacina da Moderna, a segunda a ser aprovada para uso emergencial no país. Você vai ver a central de distribuição do Mississipi. As doses serão entregues em 3.700 locais no país. A expectativa é que os primeiros lotes cheguem amanhã. A vacinação, porém, ainda depende da assinatura do diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano. Isso deve acontecer ainda hoje, essa é a expectativa. Ontem, a Moderna recebeu o sinal verde do Comitê de Especialistas do CDC, a penúltima etapa desse processo. De acordo com o secretário de Saúde americano, quase 6 milhões de doses foram separadas. A vacina da Moderna tem distribuição mais fácil do que a da Pfizer, já que não precisa de ser mantida em 70 graus negativos. As duas vacinas têm eficácia de 95% e não apresentam nenhum problema sério de segurança. Aí as imagens para você acompanhar desse processo de distribuição que a gente viu recentemente também com a vacina da Pfizer, que demandava uma logística totalmente diferente, demanda justamente pelo que a Luciana explicava há pouco, da temperatura negativa extrema de menos 70 graus, que é uma dificuldade inclusive para a Pfizer aqui no Brasil. E agora, portanto, temos a segunda vacina aprovada para uso emergencial nos Estados Unidos, que é essa vacina da Moderna. A expectativa também que comece tão logo a ser distribuída, depois de distribuída, a ser aplicada já nas pessoas. Várias autoridades, inclusive nos Estados Unidos, já vieram a público em frente às câmeras, para se vacinando, mostrando à população da necessidade da imunização nesse momento. E, portanto, agora a distribuição da vacina da Moderna, que é o segundo imunizante nos Estados Unidos disponível para a população. Também há, claro, a prioridade para alguns grupos específicos e também vai ser distribuída por todos os Estados Unidos. Essas são imagens ao vivo. O presidente Joe Biden deve se vacinar agora, nessa semana já, Daniel de Jouto. Nós vimos o vice-presidente Mike Pence, que se vacinou há poucos dias também, dando exemplo para a população. A nossa repórter Núria Saldanha chegou a dizer aqui que, especialmente a população afro-americana, tinha uma desconfiança em relação à vacinação e que era necessário que autoridades se vacinassem na frente das câmeras. É o que eles estão fazendo para o incentivo da vacinação. Ontem nós conversamos com especialistas aqui também, Daniel de Jouto, e essa vacina da Moderna, apesar de não ter o mesmo desafio logístico que da Pfizer, que precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius, mas a da Moderna também precisa de menos 20 graus Celsius. Para o Brasil ainda é um desafio. A gente está acostumado a utilizar aqueles freezers comuns para vacinação. Então, essa também é um desafio para o Brasil.